No local restou apenas a sujeira e os troncos de madeiras utilizados para obstruir a passagem de veículos que foram jogados para o acostamento da pista A desocupação da BR-153 aconteceu no final da tarde de ontem Os dois trechos da BR-153 foi ocupada por índios de oito etnias que pediam melhorias na saúde e a exoneração de Daniele Cavalcante do cargo de chefe do Distrito Sanitário Indígena Guamato Alcantins A interdição da rodovia aconteceu há mais de duas semanas Com a interdição da BR-153, desde o dia 22 de maio os municípios de São Geraldo do Araguaia e Pissarra já estavam enfrentando consequências do bloqueio que poderia até afetar as aulas no município de São Geraldo Um encontro ficou marcado para a próxima semana, em Brasília ocasião em que o secretário especial de saúde indígena deverá receber uma comissão de índios para discutir uma pauta da saúde indígena Ainda não se esqueça de fazer uma comissão de índios para discutir uma pauta da saúde indígena